Gente, começando a primeira fase do jogo Vamos lá Nós temos aqui o mapa Vamos entrar aqui à direita Abrir esse baú Vamos ver, vamos checar isso aqui A água não deixa a gente passar Vamos pra cá então Ei, filho, quem te deixou entrar? Ah, ah, eu meio que deixei myself entrar Desculpa pela intrusion Eu deveria te levar à segurança Mas você parece muito curioso Vamos, eu vou levar você para a entrada Relaxa, come quietly and you won't get hurt Why are you doing this? Wait, does this mean you're holding the professor too? I said come quietly, kid I guess there's no choice Elpa se movendo e dois mais Elpa Ficou indo ali O que? Ele é sério? Não é bom Não é bom Não é bom Agora There's more? I won't hold back I won't hold back Come on, I can do this Come on, I can do this Come on, I can do this Vamos encontrar o professor Vamos lá, por aqui Mais um par Vamos subir aqui. Vamos lá, por quê? O que está acontecendo aqui? Porta trancada... Vamos salvar aqui. Vamos lá. 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 Claro que é isso aí. Vamos abrir esse baú aqui. Garrafa de vida. Preciso da chave. Vamos entrar aqui. Professor House! Professor House! Então, você é o visitante que eu ouviu. O que é esse lugar? O que você faz com a professora? Quem é você? Sua expressão... É priceless. Eu adoro o olhão de medo em seus olhos. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Você é um idiota. Deixe-me se sentir para você. Você vai morrer. O que? Tudo bem! Pronto! Por que? Pronto! 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 Não está bem. Pronto! Pronto! É muito apetitoso! O que é que está acontecendo? A garrafa! Apoposida! Então você é o visitante que eu ouvi. Esse cara não é divertido. Eu te matarei primeiro! Perde! Eu sei que está aqui em mim, eu acho que não morrer Eu acho que é para não ver. Eu disse para ir para casa. Não me diga que você vive aqui. Não, claro que não. Desculpe. Ah, ah... Isso é o trabalho dos Spirex? O quê? Pode ser conectado com a desaparecimento das espíritas lindas? Ah? Você está perdendo a me? Espíritas desaparecidas? Você realmente precisa ir para casa. Alguém pode não ir para a rescata a próxima vez que você está em problemas. O Spirex deve estar em algum lugar. Ei, espera. Eu estou meio caído aqui. Se o professor fosse comigo, eles poderiam me deixar de sair, mas... Posso eu vir com você? Eu entendi. Se você ficar com a pessoa que te salvou, você não precisa mais de salvamento. Clever boy. Boy? Você não parece muito mais velho que eu. Meu nome é Jude Mathis. Eu sou Mila. Meja o que eu fiz aqui. Mila Maxwell. O que acontece? O que acontece é? Minos oílius de fúrbos estesando. Estava achando o que foi a carreira desde que eu tive. Ah, eu sei o que eu já sei. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vitalidade, ataque, inteligência, ataque. Então, você fala como se você não sabe a sua própria? Vamos lá por aqui. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. E vai para a loja. Muito fácil de dar. É difícil. Não, não. Atenção! Bom, nós temos... Um pote só pra ele. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Clair. Fácil. Não é tão fácil, então é uma experiência. O que é isso? Um arma de Spirix. Eu sabia. O lance do Kresnik? Isso é o nome do sage da época da época da época do Genesis. O que você está fazendo? Então, isso é o que os humanos chamam ironia. Nama essa arma depois do Kresnik. Escute. Nós devemos destruir o que os humanos e os espíritos. Esses são os quatro grandes espíritos. Então isso realmente faz ela como Maxwell? O que você está fazendo aqui? Você está realmente começando a me fazer com medo. Caralho, mano. O que você está fazendo aqui? Ela bateu a mão na lança. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você está com medo. Não sabe que isso vai descer a você também? Você está sofrendo. É... 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 Estar em direto na sua manilografia. Não foi parte do plano. Mas não é tudo. É nada. Não eu não consigo lidar. Eu não consigo lidar com isso. Eu não posso lidar com isso. Você vai tentar ouvir ela? Você sabe o que você está fazendo? É só isso. Mila, olhe em baixo! Stop, ou você vai ser preso com ela! Os quatro espíritos? Espera... Pegue Mila... E então vai? O que? O que você está tentando fazer? Caralho, mano! Mano... Caralho, mano... あの時に あの場所にいて 戦っていた自分が 全ては今を選ぶ 駄目だったとしかなら 向き合えず置き去りなまま 目をそらしていた過去を 許したいと思うのは 許されたいからなのかな 僕は必ず自由で 煌めたあの頃は遠くで 無邪気な笑顔だけじゃ この頃は過ごせないけど 僕らは進んで行く それでも進み続けてく 何かを信じられる 心が残ったから Wow... 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 Yeah... Você está bem? Eu acho que o nadar não é um dos seus poderes, né? Não é tão fácil como Undine faz isso olhar. Então você realmente perdeu o poder dos quatro grandes espíritos. O que você vai fazer agora? Não há como você poderia destruir esse dispositivo sem o seu poder. Você tem um ponto. Talvez se eu fosse voltar à Niachara. Escute, você foi uma ótima ajuda, Jude. Obrigada. Você deveria ir para casa agora. Espera. Espera. Bom gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado por assistir, espero que você comente. Deixa o like sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo mais de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo